DJ Marcão, muitos falavam que eu nem ia conseguir chegar onde eu tô hoje As vezes falavam que eu não tinha voz, que eu nunca ia conseguir cantar E hoje eu pergunto, cadê vocês? Calor de 40 graus, angra do geis, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não devam nada, cheguei lá Bora segurar, pra todos recalcar um brinde seus Calor de 40 graus, angra do geis, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não devam nada, cheguei lá Bora segurar, pra todos recalcar um brinde seus Tete, terapia, vem, curtir a vibe Separa o camarote, vem, curte mais tarde Não tinha uma bandida quando eu tava na pior Hoje eu só observo pra elas verem na melhor Mundo girava, se não desacredita Vem com MC de cão, que vira mídia Se a meta for a explantação, nós patrocina Se for pra gastar um barão, vem se me liga Pra quem nunca acreditor, na minha vitória, aí tá minha resposta pra você Calor de 40 graus, angra do geis, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não devam nada, cheguei lá Bora segurar, pra todos recalcar um brinde seus Calor de 40 graus, angra do geis, pra aqueles que falavam mal Cadê vocês? Não devam nada, cheguei lá Bora segurar, pra todos recalcar um brinde seus Tete, terapia, vem, curtir a vibe Separa o camarote, vem, curte mais tarde Não tinha uma bandida quando eu tava na pior Hoje eu só observo pra elas verem na melhor Mundo gira, vacilão, não desacredita Vem com MC de cão, que vira mídia Se a meta for a explantação, nós patrocina Se for pra gastar um barão, vem se me liga Pra quem nunca acreditou, na minha vitória, aí tá minha resposta pra você